Nós temos o... Catito! Bem-vindos ao Catito! Agora o Wilson está manipulando! É, eu tava porque você tava mexendo nas coisas, mas... A situação... Não, você! Dois episódios, dois episódios! É que você tá no mesmo cenário, na mesma missão! Você é o cara que vai foder... Você quer me zoar... O próximo área é eu que mexo! Você quer me zoar, Wilson! Só porque tá difícil! Você não tá fodendo esse casal aí? É um casal? Eles são? Não, eles são vizinhos! Uma pessoa e outra pessoa é um casal, não é verdade? Você e o cara são um casal, então? O quê? A gente não é vizinho! Ah, é verdade! Peraí, casais são vizinhos! O quê? Porque eles são vizinhos! Fazer alguém... Podar a rosa na competição e fazer o homem ficar descalço! Fazer o homem ficar descalço tá difícil! Não precisa mais, não precisa mais! É só esse aí agora que você tem que fazer! Você tem que fazer ele cortar a rosa! Você precisa pegar... Tô vendo alguém aqui que tá fazendo mênia aqui! Fazer ela pegar isso aí pra cortar alguma coisa! Ah, mas você deixou... Deixa ela pegar! Não adianta ir atrás dela! Vê o que ela vai fazer! Pera, ela vai voltar com o negócio ali! É que quando é a última missão muda as coisas que eles fazem, né? Sete! A andança das pessoas! Ah, ela quer a roupa! Ah! Ah! Yes! Quero ver você descobrir! Não! Ela tá pegando a roupinha... Ela tá pegando essa roupinha que o cara jogou na coisa dela! Cagou tudo! Eles se odeiam, mas pelo menos eles entregam as coisinhas bonitinhas! A Mel tá aqui no desafio! Eu duvido! Eu duvido! Eu duvido você! Eu duvido você! E você descobre! E você descobre! Ah! É que ela fica pistola com a... Você joga meio Ship Raiders a longo prazo! É! Porque daí você não sabe o que tem que fazer e você fica puto! Aí você fala... Esse jogo deve ser curto! Igual Ship Raiders que tem 3 mil horas de duração! Ô mulher, para com isso! No jogo do Coyote! Mulher, vou cagar com tudo aqui! Vou cagar na sua cabeça! Mulher, mulher! Aqui, ó! Aqui, ó! Vou cagar com tudo aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Não tem um terceiro char! Faz tudo aí! Tudo aí! Ah, mas é prioridade, né? Isso aqui! Ah! 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 Vai! Vem aqui, ó! Vem aqui! Pegar essa bosta! Vem aqui! É que aquilo é uma arma, né? Claro que tem prioridade! Você pode matar alguém aqui! Perigoso! Ela pode cortar seu pescocinho! Por quê? É porque você veio... É! Porque ela veio para cá! Funcionou! Funcionou! Ah! 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 Eu sou um gênio! Meu Deus! Estou preso! Não! Já era! Acho que não passa, então! Vai ver especificamente desse tamanho para o boneco não passar! Acho que ela nem vai conseguir pegar, na real! Nossa! Tá preso ali! Bugou? Ferrou? Ferrou por quê? Ih! Porque a Mel sabe! Ah, não! Calma aí! Empurra a rosa, caralho! Primeiro! Para de ser burro! Eu não tinha visto que tinha o negócio ali! A gavetinha, Wilson! Você viu! Até o Wilson! Aí, ó! Ah! Ela vai ter que podar o negócio aqui! Ela vai cortar! O papai! O papai! O papai! O papai! O papai! Ih! Ih! Mordendo a esquilinha fulsa! Monça, velho! Nossa, que dança desgraçada! Ela tá destruindo tudo! Agora tem que pegar o bagulho que você bugou lá! Deixa eu pegar lá pra ela, vai! É um bico safado! Meu Deus do céu! Que bico! É um bico safado! É um bico safado! Chegando novinha! Eu atribuo! Tem um bico safado, hein! Caralho! Eu atribuo safadeza pras coisas! As vezes é bom, as vezes é ruim! No geral é bom! Quando eu falo, Wilson, seu safado! Mas... Normalmente é coisa boa! Você tá entregando todos os meus poderes pras pessoas daí! Por quê? Olha lá! Vai fazer merda! Opa! Ninguém viu, hein! Já era! Vai ter que se mudar! Vai ter que sair da cidade! Tô rindo de você! Safada! Dá isso aqui pra mim! Não, ok! Tá bom! Fica com essa bosta então! Essa... Entrega rosa pro cara agora! Boa! Aí ele vai tirar o chinelo de raiva! Hehe! Deixa eu ver! Será que ele vai ver? Vai ficar triste? Vai ficar pistola? Vai ficar triste? O que que abriu pra mim? Não abriu nada! Ainda? Uma rosa para uma rosa! Pegue meu querido! Enfie no toba! Não! A minha rosa! Puta que pariu! Minha rosa! Minha rosa! Minha rosa! Não! Deixa ele interagir com a velha cara! Ele vai abrir a porta pra você mulher! Olha lá! Mulher! Obrigado! Obrigado! Chamou de mulher! Desculpa! Obrigado isso! Olha lá! As vezes vão brigar! Dom, dom, dom! Eles vão brigar mesmo? Vão brigar! Nossa! Ai! Eu te odeio! Você tem uma merda de um sino! Meu sutiã! Que brigo que termina aí! Meu sutiã! Ela tem que ter a última palavra, né? Ai! Já era cagado! Ele remendou! Olha que bosta! Não é assim que funciona! É? Ele voltou a vida dele! Acabou? É isso? Acabou a missão? Desgraçado! Me ajuda! Vai embora! Tem que fazer coisa! Só um ganso! Ronk-ronk! Deve ser embora, né? É! Tá! Pra onde? Dá pra abrir aqui? Ele abre? Não tem uma portinha do lado da casa da mulher? Tinha uma cerca rosa! Uma cerca rosa? Acho que não tem nada a ver! Cadê? Meu Deus! Ela fez um maior aqui! Olha lá! Que burra! Ah! Ela abriu! Ela pegou um pedaço da cerca dela! Pronto! Agora liberou os problemas dela! Legal! Eu tenho uma casa! Eu vou cagar tudo! Gustavo Kirtem! Nada a ver! Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Não tem bolinha! Vou ter que caçar uma bolinha! Que quintal pequeno desse daí? Os outros tem um puta quintalzão! É que... Planejamento, né? Olha a cabrinha na porta segurando! Eita! Ih! Que isso? Caguei tudo! Eita pega! Já! Death Stranding! Já me expulsaram! Yes! Death Stranding! Death Stranding! Tem um bebê aqui dentro? Tem um bebê! Você tem que entregar Death Stranding! Entrega! Não é assim que funciona! Death Stranding! Você entrega bebês em caixas! The Bridge Baby! Pessoa que não entende como funcionam as dores! Dá pra abrir aquela porta ali pra confundir tudo! Yes! Acho que é atalho, né? Tem um... Tem uma água aqui! Acho que é! É! Tudo que tem água te leva pro rio! Que te leva pra longe! Eu não vou voltar não! Não sou doido! Estirava pro começo! Tem um cara de otário? Tem um cara de... Tem uns peda ali! Yes! Eu sou um bebê! Um bebê ganso! Eu sou um bebê! Não! Morreu! Eu sou um bebê! Bem idiota! Não sei andar! Morre! É! Bebê morre! Bebê morre? Principalmente se ele deixar ele no bebê aqui nesse lugar! Tá me lembrando Vila Esperança! Alô você que mora em Cubatão e assiste o Cartuchito! E mora na Vila Esperança que tem muita palafita! Que é aquelas casas que ficam em cima da água no mangue! Isso existe? Existe! Em Cubatão existe bastante! Caralho! Ainda, né? Antes tinha uma! Ainda? Por que ainda? Porque antes tinha uma que era Vila Siri! É coisa retrô! O que? A casa em cima da água? É! Não! Você pega as madeiras! Bota em cima da água! E é isso aí! E aí constrói a casa! Ah! Metal Gear! Ace Metal Gear! Ah! Ele faz fogo! Alguém vai te pôr pra dentro! Carpistó! Carpistó! Entra a caixa! Entra a caixa! Entra a caixa! Entra a caixa! Não! A pessoa sabe! Ela não pode ver! Ela fica assustada quando... Ui! Ela não vai te levar pra dentro daí! Ela tinha que me entregar! Tinha que ser entregue na real! Olha lá! Vai deixar a caixa! É o tag desafio meu irmão! Sim! Fui entregue pelos correios em 24 horas! Você tem que enfiar alguma coisa no ralo provavelmente também! Deu bom? Dignidade! Pareceu! Entrar no pulo! Que? Pub! Entrar no pub! É um B gente! Quebrar o alvo! Pegar o barro de brinquedo! Fazer o idoso cair sentado! Isso mata hein! Mata! Idoso é frágil! É então! Você já viu dois idosos brigando? Não! Parece dois aquários com perna! Porque é muito frágil! A qualquer momento eles vão quebrar! Aquário! Aquário! A qualquer momento! Aquário de vidro sabe? Ah! Aqueles aquariozinhos! Qualquer movimento em face que você faz o bicho quebra! Isso! Terrível! É quando você joga com um jogo de luta e você diminui o handicap dos dois! Yes! Assim em qualquer golpe eles morrem! Smash Bros! Sudden Death sabe? Imagina o idoso voando! Não voando! Mas é qualquer hit! É o último! Roubar uma jarra e derrubar no canal? Qual? Esse aqui? Arrumar uma mesa! Faca! Garfo! Prato! Pimenta! Vela! Porque você tá compensando a desgraça que você faz em tudo! Ah não! Aí você faz uma coisa boa! Lavar a roupa! Lavar a roupa! É verdade! Agora é você Wilson! Eu? Sim! Nova coisa! Novo ambiente! Vai ser pro ambiente então? Como é que você entra? Como é que você entra? Ah! É assim! É desse jeito! É desse jeito! Ah! Meu Deus! É! Não! Ganso não conhece física! Ele não liga! Caraca meu irmão! Como é que a asa cabe dentro? É uma lugha entrando dentro de uma caixa! Parece um cisne! Parece um cisne! Parece um cisne! Você viu? Você tava... Você não acompanha muito Twitter! Não! Acompanha o Twitter! Mas... O pessoal fala coisas demais lá! Desculpa! Vou... Vou... Não! Não pode... Situar você agora! Ah! Que que é? Teve um cara chamado Pablo Vilaça! Que ele as vezes ele mete umas que o pessoal fica... A última dele foi o filme da Netflix que é o irlandês! E ele falou... Ai meu! É... Não saia de frente da televisão! Às três horas e meia! Reserve às três horas e meia para assistir o irlandês! Porque é uma experiência incrível! Pau no seu cu se você tiver vontade de cagar! É! Basicamente! Três horas e meia! Eu tenho que fazer... Quer ver? Irlandês! Vou até falar exatamente só para o pessoal não ficar... Ah Ricardo! Mas você não disse isso meu! Vocês estão levando tudo a pé na letra! Ele disse o irlambês! O irlambês! E lamber! Highlander! Dream... Dreamteater! Acabei três horas e meia! Assisti um filme! O irlandês! Achei que ele ia cair com isso! A véia caiu! A véia caiu! A véia caiu! Ah! 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 Entrou num pub! Isso é um... Isso é um pub? Isso é um pub? Ali! Embaixo é um pub! Sim! Ele não pode te pegar! Olha aí! É um pub! Pub G! Eu adoro quando anunciam jogos novos! Ah! Aí tipo... This new game! World Premiere! Blu 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 blu! Aí é tipo... Battle Royale! Aí fala uma série! Tã 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 tã! Mais um! A gente precisava mesmo de mais um Battle Royale! One more! Aquele Battle Royale de magos! Qual? Não sei se você viu! Ah! Wizards! Acho que é do... State of Play! Estado de joga! Estado de brinca! State of Play! Olha! Um casal! Um casal bonito! Que isso? A gente não achei o tweet do Pavo Vilhaça irlandês! Para a câmera! Oh! Caralho! Mas enfim era isso aí! O cara... É isso! Battle Royale! Do... A câmera tá muito maluca! Joga! Todo lugar que eu vou... É que eles estão tentando dimensionar o que você vai fazer! Olha! Isso é muito desgraçado pra isso! Esse é o idoso Wilson! Quando ele for sentar você tira! O banco! Como se fosse gordo e magro! Quer ver? Olha lá! Tira! Tira o banco! Peraí! Não! Olha lá! Ele vai! As costinhas! Ai tu entra! Ah! Melhor não saber que ele é vindo de frente! Ele vai gaitar! Hehehehe! Uh! Hehehehe! Uh! Hehehehe! 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 Ele não pegou a gaita? Não! Oh! Bugou! Caraca! Bugou! Ah não! Ela ficou pistola! Vai! 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 Faz um show pra elas mesmo! Ah! Yes! Ah! 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 Que canso bonito! Lá vem o idoso! Olha! Sempre os idosos vêm desgraçar a sua vida! Ah! Ele me empurra pra porta! Empurra pra porta! Ele é essa! Ah! Vai se fuder cara! Vai! 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 Entra lá na caixa! Não dá mais! 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 Agora essa mulher tá aqui também! Será que eu vou enfiar um ganso no cu? Uh! Hehehehe!